Fala meus amigos do YouTube, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Online Montador. E nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre sites próprios. Você criar aí o seu próprio site. Quer saber mais? Acompanhe esse vídeo até o fim e vem comigo! Pessoal, agora eu vou falar um pouco aqui sobre você montar uma plataforma, montar um site ou montar uma hot page. É viável? Quanto custa? Como faz isso? Galera, eu sei que eu tenho muitos e muitos haters aí na internet que eles me criticam. Porque eles acham que o Everson aqui é contra o montador montar o próprio site. O cara lá fala que é pra existir no site, mas ele não fala pra o montador ter que ter o site próprio. Se você pensa isso de mim, você está enganado. Se você montador que está me assistindo agora, nesse momento, você ainda não tem a sua plataforma, o seu site, sabe o que você está fazendo? Perdendo tempo. É muito necessário e muito importante você investir numa própria, num próprio site, numa própria plataforma ou numa própria hot page. Existem hoje inúmeras opções pra você montar a sua própria plataforma. Existem aplicativos que você faz no computador, Wix, você pode ir lá montar seu site no Wix, comprar o seu domínio, isso, você vai precisar de um domínio. Quanto custa esse domínio? Galera, não é caro. Eu acredito aí em torno aí uns 100 reais por ano. Você precisa ter esse domínio pra o seu site ficar no ar. Então, a partir do momento que você já tem esse domínio, que você compra esse domínio, você tem algumas opções pra você poder montar o seu próprio site. Então, você pode montar o seu próprio site em plataformas prontas, Wix, HostGator tem também como você montar lá de forma intuitiva o próprio site. Ou você pode contratar um programador para ele fazer o seu site a partir do zero. Então, ele vai trabalhar em cima de uma programação que vai ser o seu site. Hoje, a minha plataforma é online montador. Só que o meu site, ele também funciona para outros montadores. Esse site aqui, a gente contratou e a gente tem um programador disponível que a gente paga para esse programador manter o site atualizado e fazer as programações necessárias. A gente consegue deixar o site exatamente no formato que a gente tem na cabeça. Então, se você contratar um programador, o seu site vai ficar exatamente aquilo que você imagina. Se você for fazer por plataformas prontas, então você vai ter uma hot page, que você vai colocar a foto, que você vai isso, vai aquilo e vai montar a página pra você. Legal? É legal, pessoal. Funciona também. Só que se você precisar melhorar, introduzir algo que não tem no seu site, você não vai conseguir. Quanto custa, pessoal, um programador hoje para fazer um site? Hoje, sai na média, o programador cobra para fazer uma hot page em torno de mil reais, pessoal. Mais ou menos assim, pelo que eu tenho acesso. Uma hot page. A hot page é basicamente uma página, ela não dá navegação para outras páginas, mas tem ali todas as informações necessárias e relevantes de um site. Então, vai ter sua foto, você pode postar fotos ali, você pode deixar o número do seu WhatsApp, você pode... Quem somos, como trabalhamos, mas não dá navegação para outras páginas. Então, é uma hot page. Para você hoje fazer um site um pouco melhor, ele vai te cobrar por horas trabalhadas, pessoal. Aí, eu não posso dizer valores, porque vai depender de cada programador, mas existem plataformas que você monta, não sai por menos de 10, 12, 15, 20 mil reais. Então, é um investimento. Você vai precisar, para hospedar o seu site, uma máquina. Você vai ter que alugar um provedor. O que é um provedor? É onde você deixa o seu site hospedado lá com o seu domínio. Galera, hoje, provedor no Brasil, o mais conhecido, o mais usado é o HostGator. HostGator, que também dá a opção lá para você fazer o seu site de forma intuitiva. Ah, então, isso é mensal. Todo mês, você vai ter que pagar lá para deixar o seu site hospedado. Então, o site, sim, ele gera custo, pessoal. Então, paga-se o domínio anual, paga-se o programador, paga-se para você hospedar o site num servidor. Detalhe. Ah, mas, Everson, e se eu fizer meu site na Wix? É o mesmo processo. Em vez de pagar o programador, é os mil reais, você vai pagar mensal aquela hot page que é intuitiva para você montar sua plataforma. Você vai pagar ela mensal em torno aí de uns 80 reais, mais ou menos. Agora, pessoal, que você já sabe quanto custa, quanto que custa para manter a plataforma lá no servidor, quanto custa o programador, isso ou aquilo. Eu vou falar um pouco aqui sobre indexação no Google. Do que adianta você montar um site e você não aparecer nas pesquisas do Google? Aonde o seu site vai ter que aparecer para você vender a sua mão de obra? No Google, pessoal. As grandes plataformas, pessoal, basicamente, elas atuam em todas as cidades do Brasil. Então, são inúmeros e inúmeros acessos diários. Você sozinho com o seu site, dificilmente, tirando alguns casos aí, mas dificilmente você com o seu site vai conseguir subir aí nas pesquisas do Google orgânicas. Para você ainda, que não faz anúncio no Google, existem anúncios pagos no Google, que é o Google Ads. É você entrar lá, abaixa o aplicativo, faz o anúncio e o Google te joga em primeiro nas pesquisas. Então, se você tem a intenção de fazer campanhas pagas no Google, para você sair na frente das pesquisas, Sim, pessoal, é muito interessante e muito importante fazer o seu site. Mas pense bem, se compensa, até onde você quer gastar esse dinheiro mensal. Galera, finalizando aí a nossa série aí de marketing digital, se inscreva em nosso canal, dê essa moral. Até uma próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho